O pior é que hoje eu tava fazendo umas maestrias do Age 4 Lá que tem que fazer uns objetivos pra ganhar umas coisinhas Na ponta lá, fotinho, história, caralho, 4 Aí tem um bicho de lá, ganha e dá IA no fácil Pô, beleza, né Mano, a IA no fácil, gente, sem brincadeira Eu entendi porque o Nikos tava reclamando no Discord lá Ele tava aprendendo A IA no fácil, ela é mais agressiva que o intermediário É bizarro Sério? Bizarro Cara, eu ganhei um banner chamado Storm Banner Ele aplica Em volta de você, ele deixa o pessoal com choque Chocado Vou dar choque no seu sistema Eu preciso fazer coisas de dinheiros Ponto de habilidade Vocês tem ideia, gente A máquina no fácil, ela tava me atacando na primeira era Na primeira era, ela ruchou um quartel Daqui a pouco do nada Seis infantarias atacando meus caçadores Vem, o que porra é essa, mano? Cara, eu vou colocar, na verdade, eu já vim limitar E agora com o nosso Super Oxxo Oxxo Estou com quase 200 ciclos no Oni E não consegui mexer completo Agora, porque cada problema que eu resolvo Aparece outros três Bem-vindo ao Oxxo de Not Included, né? Esse jogo é do demônio, mano Precisa de 5 pessoas jogando E cada um com um doutorado Numa parte da ciência Vitória com poucas baixas Vou dar automático aqui, tá? Suave Perdendo ninguém, tá bom Não perdendo ninguém, tá ótimo, né? Toma, ali Tesouro, finalmente tesouro Poção da velocidade Não upei nível E no próximo Velho, no próximo eu vou ter que, urgente Fazer essas missões, porque Eu não tô fazendo missão Tem missão aqui que vai Dois turnos Cara, eu já Acho que eu já vou viajar Com ele pra lá, hein? Se você viajar Como você já me subestiu aí Depende do que for a missão Não sei se você tem alcance Pra atacar o que você precisa fazer Porque, tipo, você tem que Ir pra lá e atacar O que ele tá falando Tem movimento ainda aí? Um pouco Ah, tenta aí Que coisa Salva antes E o Logo se demonstra Porque dois turnos E tem Eu tenho duas Que tem três turnos Eu não vou conseguir fazer uma Pelo jeito Qual que é a pior Penalidade que tem aí? As penalidades não são Tão Tão complicadas Aqui, ó Essa daqui Tempo de resistência Do cerco do inimigo Mais cinco Caguei Mas ele me dá Reforça Até a geomântica Até o nível quatro E o Okrus O Exército Alvo recebe Bônus permanente Tornando-se mais difícil Ele derança mais 25 Para o Exército Alvo E a Invasão do Caos Vai ocorrer antes do previsto Tô louco Isso aí é o Rio Sim Porque Não sei se você tá ligado Assim, mas Depois do Rio Que da Invasão do Caos Aqui em cima Aqui, ó Dei daqui Vai nascer Trinta Exércitos Aqui Eu acho Onde? Se bem que no Multiplayer A Invasão do Caos Não dá pra escolher De dificuldade Então acho que não Aqui Vai nascer Zerge do Caos Aqui Sério? Que aqui? Nasce aqui Do outro lado Porque pra cima Zerge do Caos Faz sentido Então vou ter que Primeiro bater no cara Que vai fazer O bagulho do caos Aí É, não sei quanto Ele vai adiantar A Invasão Mas é bom Isso aí Eu tenho que Matar o Crótio Imundo Ih, rapaz Então O foda é matar ele E sair vivo Então E o meu exército Tá estourado, né Cara Deixa eu pensar O que que eu vou fazer Aqui Vimos pegar um dia Pra jogar StarCraft 2 Cara, tem uns mapas Legais de custom StarCraft 2 Galera tava animando De jogar aí Matheus que é o viciado Do StarCraft Eu vou ter que Recuperar um pouco Mais de vida Pra fazer isso Eu acho Quanto turno tem Pra fazer isso aí? Três turnos Um turno parado Outro turno Eu vou pra lá E acho ele Tento achar ele Mas eu não tô Em guerra com ele ainda É só eu ir Mas aí Repor o exército Agora eu sou universal Caramba Você é mal viciado StarCraft aí É, eu preciso Repor pelo menos Um pouco de crop Aqui Eu vou mandar Pra cidade O bichinho Aqui E não vou Com ele Nesse turno Não No turno Ele vai ter Meio bom Qual que é a penadidade Que vai acabar Nesse turno aí No próximo turno Tem um que vai baixar Em dois Vai deixar O exército Do cara Mais forte E ele vai ter 20% A mais De velocidade É o Sigbal Dos Naglarflings Algum Norskana É E eu acho Que isso aí Afeita até pra mim Depois que eu Vou brigar com ele Sim Deixei um negócio Na diplomacia Aqui Tentar fazer Acordos comerciais Porque eu estou Com um pouquinho De problemas Não consigo Fazer acordo comercial Com ninguém Então vou passar o turno É isso aí Glória a Deus Agora é só pegar A fortaleza dos Condenados Já volto aí Vou ganhar o Rapdom É Meg Isso aí é um tempo caramba A minha base é que não está com problema de oxigênio Não Os problemas são outros A presença militar De 8 Ah eu vou aqui Esquece o Gron Esquece o Gron Esquece o Gron Que o Otário tem que resolver a treta dele A fortaleza dos Condenados Nossa ele apanhou A fortaleza dos Condenados Meu Deus Você é horrível Como é que você apanhou o cara Mano Não O cara apanhou Eu vou ter que pegar o ouro Depois eu vou lá Vou tirar esses dois aí só para eu ficar com dinheirinho Princesa do Açor Você pode aproximar 500 por turno aí E aqui eu vou colocar esse mármore aí para a gente Poder gastar mesmo Porque aqui eu já tenho penalidade para a construção de custo 30% Se ele vai reduzir em 15 Já dá uma ajuda para a gente É isso aí Uma hora a guarnição sai aqui Porque está precisando Acabou o bônus Agora começou a Pesar aqui a parada Cara, terranos são legais Mas é assim, né Qualquer universo de fantasia eu penso o seguinte Pô, já sou humano Por que eu vou jogar de humano no jogo? Eu sou por protoss Exatamente, cara Não faz sentido você jogar com humano se você já é humano Então, velho Aí eu sou mais protoss da Starcraft Fora que os protoss têm uma solução maravilhosa para lidar com as coisas Taca fogo, velho Eu sempre sou zerg Uh, tem uma confederação aqui, amiguinhos Nossa, eu vou pegar muita cidade Nossa senhora, velho Ixi, Mario Unlimited power Eu não quero que ele recuse, então Putz, eu vou arriscar uns 600 Vou arriscar uns 600 Por favor, cara Não recusa, minha cara High RF Filho da puta Recusou Então eu vou pedir 300, ó 300 Vem, Leandro Tá lá Nossa, ganhou uma, duas, três Uma província inteira Uma província inteira, free Menos 1.500 de renda Top Tá que nem eu Vamos competir Quem é o mais pobre Ele tem cara de quem joga de zerg Eu adoro jogar de zerg Zerg Meu Deus do céu Alguém dá ban no No zang jão aí Fazendo favor Putz, a merda de confederar na passagem de turno é que eu já tomo a renda negativa nesse turno que estou agora Fortaleza Vamos atacar essa fortaleza Bandeira Tribes Vem, gather Essa bandeira, na verdade, não serve pra nada Vou colocar num exército do zang Só porque o zang fica bravo De colocar esses caras aqui Não, meu exército Não Não Uma cropa que eu vou dar pra você, obviamente Ah, eu vou no banheiro ali, gente Já volta Drop de tanque Armous tanque Só acaba com a cidade do zerg Assim que eles ganhavam de mim Zang Oi Por que você me bullying? Resumo dessa campanha A dark tempera não tem nem graça Não tem nem briga Se o cara não tiver detector O pensador obscuro estava sumido, Agamemnon, mas ele voltou aí É, esses exércitos tem uns trolls Tem umas crias do caos ali também Que podem dar um pouquinho de problema, né Samblinhos Eu só vejo alvos E não tô falando da Laryl Ah, aqueles exterminadores terranos é chatão também Os tróis são muito fáceis Com o mês de jogo O exterminador chegou Mas o grande livro de grudges Continua full Agamemnon 007 Atira um subito Underline Pensador Cara, tem uns bicho muito rápido aqui, mano Muito obrigado pela inscrição de presente, Agamemnon 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 É quando ele traz algum monte grande, é o que mata esse escape todo fácil Agamemnon 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 Tem um herói ali, né? Um herói dá bastante dor nele. Oh não, uma cria do caos! Tão bonitinho. Mas não tem geração igual os trolls, então eu não sei matar ela. Mas ele é da balada. Eita porra, corre bicho com o puro. Caralho, corre. Tem um pinote aqui. Caralho, tem um pinote aqui também. Caralho, tem um pinote aqui também. Beleza, gamelão, vai lá. Fez um kachau ali nos meus kalanguinhos. Minha cria do caos tá de boa. Depois que castrou não teve mais briga não. Esses machos cachorros ficam brigando, foda. Esse cara tem uma casinha com espaço pra cada um. Tem cada um seu pote de comida, cada um tem um pote de comida e cada um quer brigar ainda, foda. Obrigada, T mágica deспerda! T systems em casa! Sozinho do general deles, ele deve ter amigos. Sua gente dempete, portugu에서�vamos! Por quê? Pode ser sozinho no meio do mapa. É verdade Nossa, ele usou toda a munição Cára na cára na cára Cára na cára É, ele tira a essência e a magia. Isso. É bom pra você combar depois de ser um mago. Hum, hum. Eu sei. Eu vou voltar! Fala! Tá sozinho lá, mano? Tadinho. Hum, então... Aqui tá link. Sem munição, mas tá link. É bom quando fica desse jeito, assim ó. Tipo, o cara correndo a cráss de um e dois a cráss só, só atirando, né? É, eu vou voltar. Aí acaba com a vida dos caras de escudo, é a melhor coisa. Choc, no ato! Cuapaca, está funcionando. Então, acidente populacional, facção destruída. Vamos pegar aqui Fortaleza, eu preciso muito. Que que é isso aqui? Sauros, montadores. Defender do Atenas! Muito bem. Eu te ajudaria, mas eu tô com zero agora. Não, eu vou começar. Eu ia upar negócio pra colocar... Pra colocar... Pra evoluir, ter mais unidade mais forte, né? Mas eu optei por colocar coisa de dinheiro, que é melhor. Escaramossador. Pra todas as unidades salamangra e matilhas de laminadontes. É isso? Calango, calango, camaleão e camaleão perseguidor. Porra, é difícil, cara. Que que isso? Calango, calango, camaleão e camaleão perseguidor. E calango e cristão. Ah. Cara, todos calandos. Estão prontos para ação. É difícil? Estelgodonte... É a mesma coisa que esses dinossauros. Estelgodonte, crogodonte, troglossalamangra e bastiodonte. Ah, pra que falar tudo isso? É só escaramossador pra todas as unidades que atira, corre e faz piu piu piu. Jungle Explorer. Alcança o movimento que eu ponho mais 8%. Caramba. Esse bagulho que eu fico puto. Eu fiz confederação. É só pula a rainha. O objetivo é unificar o Vortex e eu tomar penalidade com os outros por causa disso. Sofra. Menos 40, velho. É... Agora com você, meu colega. Vamos tentar pegar o Rabotinho. Viajar. Olá. Cara, o Rabotinho tá... Lobisratos. Outra hora que você foi. O Trot, Trot, desculpe. Eu consigo pegar ele aqui agora, já. Ele tem uma Cropa aqui. Bora pegar o Trot aqui, ó. Declarar guerra. Vamos, Crot. Seria muito bom se você pegar o Fosfernal depois também. Sim. Cidade isolada, 10 espaços. Dez espaços. Baixas moderadas e eu vou perder o quê? O que eu perderia aqui? Perderia os caras que você não curte, que são os... Os Redskins de Javelins. Teleporte, meu Deus. Mecânica do Oxiótico. Perderia também o nosso Calanga de Crista Vermelha, que não é Antigrande, que eu falei que era Antigrande. Então eu vou no automático aqui. Coragem. Sim. Ele tá só com o Skaven Escravo. Ele tá moderada? Tá baixas moderadas, né? Nossa, vamos lutar, pelo amor. Mas quem é escravo? Eu tenho bastante Skaven Escravo Fundeiro, ele tem uns lobisratos, Tem umas ratalhadas com escudo, com lança, na verdade. Hum... Então vamos lutar. Não é o que eu tenho. Nunca chegaremos ao turno 20. Cara, tem que ter pressa. Relaxa. Como o Helren foi parar em fossa, cara... Vamos pegar o... O trote. Mesma coisa de sempre, né? Pegar esse povo aqui, que é melee. Jogar pra trás. Vamos pegar o trote. Colocar lá no 6. Vou jogar esse povo aqui. Vou colocar até escramuça. Neles, vocês, dois, um. Dois. Três. Quatro. E cinco. Mas vocês são os 6. Depois eu dou algumas coisas pro... 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 Tchau. Os javelins aqui... Eu posso colocar eles tudo, na verdade, com vanguarda. Menos esse daqui, que na verdade é 6. E esse daqui. Então vamos colocar estes caras aqui. Estes caras aqui. Estes caras aqui. E os lanceiros, vamos deixar tudo aqui na frente. E os 5 aqui. Bora. Bora. Volta aí. Olá. Como é que tá aí, meu caro? Esqueci que os caras tem ratinho... Cachorro. Cachorro. Quer que te ajude com alguma coisa aí? Vou te passar o quaco inteiro aqui, que tá apanhando ali no meio. Porra, legal. Ah, toma aí, né? Graças a Deus. Olha. O Cachorro. É. O Cachorro. O Cachorro. O Cachorro. É. O Cachorro. Sólo inútil Como você vai dar a volta? were you? aconteir 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 Eu não consigo fazer nada desses lobos aqui atrás de mim. Muito chato o slovinho, né? Mas não me faltaria pegar ele. Tem um lá perto da sua, inclusive. Boa noite, Rom. Como é que você tá? Quer entender qual é o hype do Age, ele tá vindo tudo mais, meu Deus. Pô, Age é um jogo desde os 90, né, pessoal? Talvez por isso. Só porque ele é um clássico, um mega clássico de RTS medieval. Acho que meus caras vão morrer pro louco. Os lobinhos acabaram com a gente. Quer dizer... Quer jogar uma infantaria sua pra pegar eles, pô. Deixa eles ficar caçando esses carinhos. Eu mandei ali uns... Tem dois lobos na direita e dois na esquerda. rpm Dá-lo-O! Faleu, Faleu, Faleu Faleu, Faleu Hei, Fakiss! Gorda! Fácil. Mistura o escape com esses caras aqui. Vira uma bagunça o campo de batalha. Seus queridos ratinhos aí... Hum? Seus queridos ratinhos que estão tão focadas da hora aí. Fácil. Toc! 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 Só que ele fica dando um dano só, né? Tá bom. Aí você tem que usar num grupo de unidades. Aham. É, eu tava tentando dar um zoom. Encerrar a batalha. Na verdade, dá pra tentar liquidar mais eles, porque isso daqui é batalha de... Ah, tá. De campo, né? Somente aqui, ó. Tentar pegar esse... Tirar a vida dele, né? Velho, o crote não perdeu vida. Meia genera? Então. Realmente. Tá vendo aí, ele tá fullzão. Pronto. Teve um bichinho meu que patou 238, velho. Tá, posso pegar dinheiro ou reposição de tropa. Reposição de tropa aqui vai ser bom, né? É. 11%. Você não tem ponto pra fazer uma casinha dessa na face fernal, aquelas que você faz embaixo da terra? Não tenho. Você fez alguma já? Fiz. Lá em cima, onde eu tô atacando. 700 de dinheiro. Não, vamos pegar o... Matar e devorar. Ué, destruí ele. Acho que ele tava em marcha. Aham. Não, ele tava acampando, na real. Enfim. Vamos... Upar aqui ele, que eu upei. Venenos da dimensão. Ataques causam efeito morte lenta, subindo pontos de vida. Um dedo calango de zarabatana ou azagaia desiguinhada. Uuuh. Isha, blessa ele. Harry, essa é pra cobrar o Zang também pra tomar água. Tome água, Zang, imediatamente. Tomar um gole aqui também. Hum. Hum. Vamos. Muito obrigado, amigo Gromlin. Vamos... Eu quero voltar lá no cara. Vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa aqui ainda. Tenho 20-20. Eu consigo atacar a Foça Infernal ainda, cara. Agora, sabe, é um pouquinho difícil, mas... Tem catapulta. Monges da Praga. Monges da Praga. Monges da Praga. Catanhada. Vários ogros roedores. Globardeiros, que é complicadinho, né? Ah, Grim. Hopp into the forest. Esse threat aí tudo depende de você chegar neles antes de você numa outra pulada. O que vai te ferrar mais aí é os monstros. Como é que você vai matar eles? Então, será que eu consigo com essa cropa aqui? Sei lá, cara. Talvez, muita dificuldade. Quando o cara é um monge, ele tá... Vai ter a magia de engenheiro do monjista, o cara ali é um monge da praga. Não sei, não consigo ver. Então, é monge da praga. Engenheiro, monge da praga, várias ratalhadas e globaleiros de vento público. Corredores noturnos não é tão forte nesse tipo de mapa, né? O problema é que tem duas abominações da Faça Infernal. Não dá, não. Dois roedores e duas catapultas. A gente não consegue puxar as gênesis abençoada aí, né? Ah, não. Talvez, tirando dois calangres, pegando as gênesis do saúrio... É, isso que eu pensei em fazer, mas aqui eu não consigo. Deixa o seu cocair em acampar, se eu consigo. Não. Não consigo também. Posso viajar, abandonar a faça. Se bem que era bom eu pegar aqui, né? E aí, talvez, também, que se sai ganhando é cercar e tentar brigar em campo aberto com ele, mas... Eu não consigo. Eu não consigo. Todos, colegios, rei abençoado. Eu vou tentar... Vou ficar acampando aqui pra recuperar um pouco de vida. O que é o Siga? Seja todos os crenfantes. O que é a Siga? O Siga? Vamos cair. O que é o Siga? O que é o Siga? O Siga? O Siga, o Siga! O Siga! O que é que eu posso opar aqui? Nada, velho. Ah, não, consigo. Consigo colocar guarnição, consigo pegar isso daqui que é Bastiodonte, Arca de Zotec também. Ou dinheiros. Dinheiros, sinalizador de pédula, placa de guerra. Eu preciso de coisas pra também... Eu não tô pescando nada de tecnologia. Tem que ver as poções suas que libera aí. Pelo menos fazer uma aí. Boa, a placa de guerra é interessante pra mim. A placa do monumento também é bom, velho. Crescimento mais 10, eu preciso ter o quê? Grande praça. Defender of the Ever Queen. Bairro, morro, fazenda, salão, grande praça, nível 3. O problema é que eu vou ficar sem guarnição aqui na Fortaleza, na verdade é em Dargoth. Que é o mais à esquerda que eu tenho. Melhor fazer uma guarnição aqui porque esses caras podem me atacar, né? Tá ótimo e difícil. Não, os caras da esquerda aqui. Pilar Negro. Ah, sim. Tá, Dargoth eu vou fazer isso daqui e é isso. Eu tenho que ter uma crise financeira pra resolver. Eu também tô com uma crise financeira aqui que tá complicando. Esse cara aqui vai todo mundo embora. Por que você tá tomando acrito nos teus exércitos? Porque eu tô com zero fundos e não tenho como pagar eles. Ah, sim. Ah, sim. Ah, eu vou ver se eu não posso mandar embora que saia da facção, mas todo o resto eu posso. Tchau. Ah, que cara sem coração, velho. Sem tempo. Sem grana. Eu vou tirar esse aqui que eu vou pegar dinheiro depois. Vai ser recrutamento. Aqui já tá me dando dinheiro em Torfino, né? Então não vou fazer nada. Ahn... Torfino. Torfino. Tá, enfim. Se eu pegasse... Se eu pegasse fossa infernal eu conseguia fazer comércio com o pessoal do lado? Não. Porque tem que ter rota até essa capital. Aí é só pegar todos os humanos pra esquerda, o que que você acha? Nós estamos prontos para a ação. O que você teria comigo? Eu poderia ter viajado de novo com ele, velho, eu não viajava de tanto. Ele dava pra ter feito a outra missão. Agora que eu tô chegando perto do Tiranoque, os caras querem fazer um comercial comigo. Ah, brincadeira, um negócio desse. Será que ele dá um ataque aqui? Eu acho que esse negócio de confederação me dá gatilho. Eu vou estrivar a ser curteiro. Traitor! Provavelmente em algum dos outros, você vai ter que largar em mim até acabar essa finalidade muito alta. Meu, que ridícula assim. Mas enfim. Asurian guida nossas mãos. Asurian guida nossas mãos. Ainda menos hoje de ordem pública. Top. Eberqueen. Tremendo lentamente. Guidado pela luz. Monstro da magia. Que a gente tá perdendo. Que eu tô perdendo. Por favor, não declara guerra em mim, amiguinhos. Eu não sei pra onde é que eu vou. Agora eu acho que eu vou pra esquerda aqui, né? Pegar o Pilar Negro. Vou indo pra esquerda pegar teu arco inimigo aqui. Vai na fé. O problema é que tem um monte de elfos pro sul, né? Uhum. Eu posso continuar indo pra direita. Não, acho que eu vou pra esquerda mesmo. Não, acho que eu vou pra esquerda mesmo. Eu não sei que o Axis Strong estão mais fortes. É uma coisa de Nurgle. Sei lá o que que é isso aqui. Missão fracassada. Poucos funções. Isso é um evento da Fondo de Nurgle. Pra falar umas detalhes que são importantes pra ele. Pra tentar enfraquecer a Paxon deles. Eu tenho que queimar o mundo selvagem agora. Bora. Na verdade, deixa eu ver como é que tá o... Como é que tá a Fóssil Infernal ali. Não tem mais ninguém nela. Mas a guarnição tá muito forte, né, cara? A guarnição deles tá complicada, velho. Deixa quieto isso daqui. Vamos viajar pra próxima missão. Aqui falta um turno. Viajar! Eu tenho que bater em todo mundo. Aqui eu já vou ter que bater nesses caras da esquerda. Eu vou aproveitar e vou descer o sarrafo em todo mundo aqui de norte. Eu não tenho pra onde eu vou ter que declarar a guerra contra eles mesmos. Ih, rapaz. Aqui tá meio moço. Aqui tá meio moço também, hein. Ih, rapaz do céu. É, amiguinho, tome cuidado onde vocês sabem tudo. Northman vem. Despoil e ravage. O meu objetivo é matar ele? Eu já vou começar. Devastia ou conquista, eu povoado. Marauda é tudo. É. Aqui azedou um pouquinho. Cria do caos. Salteadores. Escalpe lobo. Alguns campeões. E uma porrada de pequeno. Pior que é que eu não confio não, hein. Pior que é que eu não confio muito não, hein. Eu vou tentar pegar esse monte de serpentes que deve ter um Skaven ali. Acho que são os Trolls. Um monte de serpentes aqui. Não sei. Um monte de serpentes que deve ter um Skaven. Mas não tem um Skaven. Um monte de serpentes que deve ter um Skaven. Que é que eu não confio não. Um monte de serpentes que deve ter um Skaven. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Eu vou dispensar uma galerinha. Show. Nossa, por quatro. O que fazer? Banda de calango. Pior que os calangos tão fortes até, mas vou... Quanto que ele cobra? 75 por turno. Pior que os calangos tão fortes e suficientes que começam a ficar muito caros. Bom, não vou morrer de foda. O preço não aumenta não, pô. Aumenta sim. Com a experiência deles, não. Eu jurava que eu aumentava. Aumentava. Bem-vindos. Alguém fez amizades com você, Toradoc? Só tem alguém com o Tyrion. Tyrion, você vai ficar podre você atacar eles? Porque eu vou atacar eles. E nem precisava ter te chamado, mas ok. Já foi. Mas eu sou seu aliado. Vitoria pica. Com certeza, Jor. É óbvio que é, Toradoc. Eu vi de longe assim, eu falei, humm, pica. Caramba, velho. Você perdeu um cervinho só. Como assim só? É um animal, um animalzinho feliz. É, na verdade são vários, né? São 41. Então, eu vou te passar essa daqui. Vou te dar um cavaleiro que voa. Obviamente que eu vou atacar direitinho, né? Cara, o Confix vai cuidar dos cavaleiros que voam. É, confio. Que nem você me confiou nas últimas campanhas. Vou até tacar do mesmo lado aí pra fazer a força cavaleirística. Pode ser de cima aqui mesmo. Espere a ordem. Ordem recebidas. Espera aqui. A Larry, eu espero aqui. A Guy, eu espero aqui. Estou pronto, Capitão. Não é isso ficar por aqui, pô? Pra gente tacar com os pegados juntos, os arqueiros deles? Pode ser. Ataca a torre da direita aqui do meio que ataca da esquerda. Let's go. Só mandar os pegados pelo ladinho aí que... Eles têm lança. Sim, eles têm a formação de lança. Rapaz, os pegados estão... Um pior que o outro, cara. Não é isso ficar por aqui. Uma coisa que eu sempre achei estranha em Pegasus, que é recratada em universo fantasia, é que quando Pegasus tá voando, ele galopa. Sem falhar. Então, não faz muito sentido, né? Bem bizarro. Um pouco. Nosso motivo está falhando! Não é que eles têm piqueiros aqui, né? Não! Nós estamos prontos para o cargo. Pegasus, se vocês falecerem, o Zayn vai ficar bravo. Sim. É pra deixar eles aí que eu cuido. Oi? É pra deixar eles aí que eu cuido. Ah, eu tô vendo eles. Não cante de mim. Eu vou... ...abufada é impossível. Meu poder é você. Você tem que dar o arqueiro. Eu vou trazer a pão no pau o general dele, né? Não tem ninguém ali embaixo pra jogar uma magia submissimária. Nós temos falado! Orders recebidos! Isso vai ser feito! BATALA TORES! O que eu acho que é um cavalo? Ainda seja um cavalo? Ah, eu tô ligado, pensador. Mas o que eu acho bizarro é que ele tá voando. Aí galopando eu acho meio estranho, tá ligado? Sim. Não, ele pode ser um cavalo, beleza, né? Ele é um cavalo, mas ele não precisa mexer as pernas pra casa. A não ser que o músculo dos Pegas seja diferente dos meus cavalos. É. É tipo, você não vê um passarinho bater na perninha pra voar. Sem como fazer o que você acha, Dogma! Ponte! O Reino Unido! É tipo, eu não fiz o PHD em... Pégasus. Ou seja, eu não estudei isso não. Formado em National Geographic. Irenson! Eu sou meu guia! Ponte! Ponte-a para o Reino Unido! Os caprichos estão comprando o que você acha BATALA! E aí Então É uma zona esse negócio aqui E eu não sei que festa que esses teus arqueiros fazem É um fértil Não há esperança Ancestors Isha É o que o JSP mexe as perninhas Ele tá voando Surreta Ele está mentindo 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 Dependendo O que é o JSP A melhor forma de impedir uma guerra civil é a fazenda Sinal opositores numa guerra civil A escolar está mantida em bãe Orde Regulações aqui O Laryel da Everqueen Bem-vindo Eu acho que vou pro caminho da economia, porque esse aqui vai me dar relação com os Elfos, eu tô precisando disso. Então vamo lá, conforme a tradição. Embora enxerguem a Laryl como uma figura radical, ela está presa a certos deveres cerimoniais, o que tranquiliza o Azur. Mãe do Jornal em Pública em geral, ele coloca o tributário a mais 5% em todas as províncias. Cadê o exército de Tiranoqui? Não faço a menor ideia. Você tem que registrar a corte do rei Fênix. Elariel, o rádio. Eu sou o senador. Usou a live da mão aí? Que live da mão? Eu coloquei a mão pra mulher sair aqui da cama. Pra levantar e tal. Aí você coloca a mãozinha na web. Obviamente. Acho que o arnissão aqui é meio inútil. Aqui em cima dá pra fazer nada. O altar precisa de 3.000, só na próxima turma. Eu posso pegar um cara com 60 de influência aqui, deixa eu ver quais são as coisas disponíveis. Outro mago. Outro mago. Se eu pegar outro mago, eu poderia pegar ele de metal, que é muito bom. E do metal eu tenho o Cuidadoso. Que já me vem com um Veste, Esponisante Melhorada e Transmotação de Chumbo. Cuidadoso é a mesma coisa. E se eu pegar um do fogo, que é um dos mais fortes. Escolhe o agadio pronto. Velocidade de 30%. Fez a cor para cor mais 20. Pessimista. Miasma. Inimigo debilitado. Isso aqui é interessante, hein? O efeito dos céus também é muito forte. Pessimista. Gestor. Plus de construção é menos 15% para todas as construções da província e tempo reduzido em 20%. Hummm. Pô, acho que eu vou pegar uns céus, hein? Uns cometas caindo. É da hora, né? Então, vamos chamar essa Talanquine. Mestre de Mágica. Uma nova Fortress de Mágica. Uma nova Fortress de Mágica. Princesa de Ulfran. Então, adeus. Tá aqui. Tirão, você não vai me atacar, né Tirão? Nós somos amiguinhos. O que você tem que dizer. Embora eu te odeio. Parque. Northman, venha. Princesa de Ulfran. Vamos ver onde estão os versos de Tiranoca. Ah, cheguei. Eu sei que não tava aparecendo antes. Comenta de caçadora, faz um estrago. Faz mesmo, Júlio. E é bonito. E destrói o FPS da live também. Se eu der muito zoom. Você não pode esconder seu coração de mim. Shakira me chamou aqui, velho. Declarou a guerra. Ela tá do seu lado. Quer participar? É... Coloca para participar daqui a pouco. Quer dizer, não me chamem. Depois eu coloco. Essa galera de cara ou de cara. Embaixo de você. Ainda não tô vendo nenhuma. Mas daqui a pouco começa a chover aí. Minha gata usa mais a cadeira gamer do que eu. Virou o trono dela. Cara, gatos. Simplesmente gatos. Não consegui fazer a congregação. Nossa, esteja em guerra com o Harganeth. Absurdo. Ah, não. Não é a missão. É a missão do jogo mesmo. É, você dá pra ignorar. Vamos bater nos caras dos Shored Trolls aqui. Escolar. Enemio. Declarar guerra. Ele tá em guerra com alguém? Será? Você consegue ver aí? Em volta dele? Aparentemente não. Eu vou declarar guerra com ele. Vamos invadir aqui. E é isso aí. Bora. Eles tem guerra com metade do mundo. Normal. Eles tem várias posições no mapa. Não vou chamar os aliados. E bora. Ficaram sacanagem. Eles estão desligados. E esse é um problema. É isso aí. E o cara está. É isso aí. O cara está vivendo. É isso aí. Criador. Este é o cara que quer ver. Este é o cara que é foguete. Este é o cara que joga no arco. Está em volta do lugar. Este é o cara que ocorre. Este é o cara é maciador. Este é o cara que quer ver. E este é o cara que está avançando. Você vai lutar e ganhar, velho Sim Eu vou... Nós vamos lutar e vamos tentar Não perder ninguém Só toma cuidado com a primeira unidade ali O resto provavelmente corre só de tomar projeto Porque não tem senhor pra dar liderança pra eles Então tem uma liderança horrível Claro que não, velho Claro que não Obviamente que eu vou encargar algumas unidades boas É, a gente tem que ser o troglodonte agora Vamos entregar esses bichos aqui Pronto, pode ficar um pouco feliz Não, esse maluco do bicho de novo Nossa, cara, nunca tá bom, né Nunca tá bom, é incrível Nossa, nossa, do nada Vou colocar o povo lá, Crimes E vamos fazer o mesmo rolê, né Nossa, agora só tem quatro unidades Me manda mais umas unidades Ih, rapaz Opa, pode deixar Não Nossa, demorei pouco pra falar Era só... Vou mandar de volta aí Não, agora vamos lá Eu vou matar esses bichos Vou matar os bichos Traz o o oxeote pra cá, pô Deixa ele aí, não Ah, eu coloquei ele pra trás, sim Queria Bora, tá pronto? Uhum Meu deus, que o céu da direita ai, oh. Dando mágico. Pra os camaleões, deixar eles lentos, senão fodeu. A gente projecha na cara deles. Costas. Bonitinho, pegada a mulher. A mascar do付or do Usager agora. Muito legal o design dos troços da facção. Taca, double kill no cuspidão, pega, só tem um T-Goal do Casco que fugiu ali hein, hum hum, pra essa campanha eu vou voltar no UG man, só bora mano, T-Goals aqui tá show de bola Lugiu todo mundo já, quer dizer, tem um cara aqui que tá acreditando comigo A facção do UG man ainda tá sendo terminada de ser feita porque nem todo troll tem visual único, os cara tá de vez que não lança visual pra eles Acho que o último que lançou é o Troll dos Mares, que tem a cara agora do do Amanar lá, o bichinho que aparece na cancinha dos vampiros Patres Goste Olhe o Lug leur Acho que foi, boa Yeah Group makers Ah, eu ia da friendly fire Sim Abanador A disposição de baixas mais 5% Bom hein Regimento Renomado Desbloqueado Corte de Sotec Calangos de Crista Vermelha Nhe Na real o Taurox e o Axiote Ele era do Mixus e não era do Pessoal do Lost Factions O Mixus trabalha sozinho Praticamente Fazer aqui um Negocinho de pedra Contabilidade para gastar É preciso E Precisão cirúrgica Ah não, vamos colocar aqui Escaramuçador Hum Hum Vou colocar combatente de guerrilha Impossível Não, não vou colocar combatente de guerrilha pro Pro bichão não Esha escolhido Ataco corpo a corpo, defesa corpo a corpo pra todo mundo Dano perfurante, arma Armadura e dano da arma, interessante Rajada de vento, vento é um sopro O sangue de terra Pra dar uma cura pra galera Acho que é interessante Tem mais um senhor aqui que não se moveu Vamos tentar ir achar os scaven aqui agora É o Belacor É o Belacor? Hum, não é o exército dele Mas é bastante dele É Ele tá em guerra com os Bjornlin Um Tá com força? Hum Força 101 A barrinha dele aí com você tá como? A minha tá bem... Tá uns 80% Então deve ter um exército perdido por aí É, tá 80% te chamando né, claro Eu nem influencia isso aí Influencia sim A barrinha de força, acho que o pessoal sube com a dele Não, eu clico, chame seus aliados A minha força aumenta né Bom, eu vou bater nele Vai na fé O negócio é você declarar guerra contra todo mundo O negócio é você declarar guerra contra todo mundo Meu chapéu amado Oh no Bicho Bicho, tem muita facção ainda, pensador É É E lá vamos nós Mais monstrinhos Finguards pra caramba Não acredito que esse dia finalmente chegou Eu falo isso pra toda segunda-feira, Junior Sim Uma pena que chegou meio tarde né A gente grava uns 40 já pra deixar Na geladeira Aí quando a gente quer descansar a gente só deixa rodando A gente só fica falando na verdade uns nomes aleatórios Uhum Pro cara não ficar Nossa, será que eles só aqui mesmo, entendeu? Não Deixa eu passar aqui uns Uns calangos bom pra você Ó, eu vou te passar uns Cara meio ruim mas uns cara meio bom juntos Dá pra você não ficar tão triste Beleza Assim não dá pra ficar tão triste né Salve Junior, beleza? Isso daqui é um surto coletivo Junior Estou pronto. Nossa senhora. Esse teu bicho vai ficar aqui mesmo? Vai, porque ele não tem escaramuço. Iniciar a batalha. Tá aqui. Tem que deixar esse povo meio próximo. Porque eles são meio rápido, né? Esses bichos aqui. Esse fenbicho é o pior que tem lá. Fenbicho. O cria do caos também é rapidinho, né? Hum. Aqui o fenbicho tem regeneração. Então. Tem que tentar matar ele ou muito rápido. Ou deixar por último. Porque ele é inabalável também, eu acho. Caralho derrete, ele é morto-vivo. Pode deixar ele por último, né? Ah, boa. Só as cria do caos, inabalável. Vou pegar seus finguard já. Minha folga é na quarta. Eu tenho dois dias em casa. Pô, estou nojo de mim. Torobi. Minha folga é todo dia. Estou desempregado. Estou desempregado. Estou desempregado. Ataque, hein, Calangos! Estou desempregado. Recua, hein, Calangos! Que jogo é esse, cara? Eu sei. Eu sei. Beba água, porque depois dessa imitada em Bob's Function só pode ser falta de água. Cara, eu não posso beber água agora, porque se eu beber água agora... Vou deixar algum colega meu aí... Sem auxílio. Então, você vai ficar uma missão... Pegar um toque e eu me derrubar. Já ouviu uns taloko do Calango, já? Aham. Ele mandou um aqui agora. Na verdade, ele só falou talago. Vamos fazer o parecido. Talagoo! Gó porra Cá não tira Foi morto Toquemos Falei Como é que é o nome dessa habilidade? Descaramuça? É que tipo, se o cara para na hora de atacar você, não importa, o cara pode sair do teu lado. O bot é muito melhor do que você pra fazer esse tipo de micro, né? Mais ou menos. Porque tipo, se ele tiver tomando um projétil no cara, que sei lá, tá vindo pra cima dele, mas ele tá na distância de acertar, ele vai ficar tomando flash do que sair de perto. Mas aqui, por exemplo, olha aqui o meu parangoli que eu tô fazendo aqui, ó. Tá dando certo, tem dois em cada canto e tô arrebentando eles. É, o Troll de Gelo me alcançou e ele tira minha blusa da rede. Topinho. E o fém-bicho que alcançou o herói. Tem seis, de perto, 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 tem seis, de perto. O X-Goon nunca vai acabar não, que aquela campanha lá possui dez anos que nunca vai acabar, cara. O Нам Go'Or é Infinity. A única coisa que não é infinita é a minha salvidade enquanto eu jogo Sacrifice ele Não, é infinito mesmo Tem série no youtube que você acha aí dos caras com 100 vídeos de long war e não acabou ainda Quebrar essas fim bicho é sacanagem Então, eu preciso tirar meu herói dali, tá foda Eu tô indo com as tropas mini Os bichos juntam ali, me prendem Corre malado, corre malado Deve ser que esse bicho tá com veneno me alcançando E eu tenho 10 a mais de velocidade que eles Mas agora acho que eles vão pro saco né Eu tô indo Eu tô levando todo mundo pra bater nele Eu tô pegando o nosso cano de gelo que tá perdido ali também Uma coisa que eu queria que os caramosos fizessem é que eles não esperassem o cara chegar muito perto pra começar a correr Tipo, você tá no alcance máximo lá que você tá atacando de projeto Você mandaria atacar Se o cara começou a entrar nesse alcance você já recua até ficar no alcance máximo de novo Então Aham, tô ligado E isso é ruim Porque quando a unidade tem algum tipo de slow né Que nem é o caso do tal de gelo Você quebra totalmente os caramosos Tipo, ó Olha aqui o alcance desse aqui Tá nessa distance aqui Eu toco até ali no cais Mas eu espero chegar muito perto com a coisa GG Boa Fudeu, hoje era aniversário da namorada Conseguiu mais Mais 55 mensagens Boa pensador Acho que era mesmo A sua namorada É Acontece Caraca Nossa, é frustrante você fazer carinho no cachorro e falar Vem e ele olha pra você e vai embora Não É muito frustrante Nossa, espoliar e ocupar 2k de grana Não vou deixar passar não Tetsla Pô Nada mais a menos Fiz uma baita expansão aqui né Não era o que eu precisava fazer Mas acabei fazendo Missão Pegue a congregação Ok Vou pegar as outras duas É Vou pegar tudo Menos a congregação Congregação Estrutura danificada Agora eu tenho até dinheiros Tenho vários dinheiros aqui Posso pegar até L'Oreal The Evergreen Olha só cara, posso fazer até comida aqui Para a província começar a crescer e evoluir Vamos gerar uma potência Porque agora eu estou ganhando 267 Vamos encerrar na passagem do teu Canchao Pode ser Passa meu turno aqui Volta pro seu aí Eu estou falando Aham Precisa esse rio Ouvir o Senhor da Esha É isso É só jogar os pegas nos arqueiros Todos os meus carinhas Rapidinho infantil e a gente demora O Skaven sempre é a melhor opção Jamais Cara, o Skaven é sempre a melhor opção Não dou esse desgosto da minha família Nossa Zang, eu acho que nós vamos ter que cancelar esse cop Jamais Os reforços dele vai vir daquele cantinho lá em cima Eu não aguento mais Aqui, ó Aham, tô vendo lá Dá pra estourar o exército que tá aqui na frente Ou dá pra tentar tancar eles ali, o que que você acha? Sim, então, gente Eu vou mandar uma infantaria pra lá Vou deixar, tipo, duas aqui com a Laryl Do resto eu vou correr pra lá Pra pegar as minhas bolinhas Na verdade eu vou fazer o seguinte Oi? Te dei arqueiro? Me deu uma mulherzinha, só a arqueirinha Eu vou mandar os dois pequenos correndo lá Mas eles vão correr muito, muito, tipo, muito mesmo Sim, sim Eles vão virar os melhores maratonistas que existem na face desse jogo Desse jogo Confia? Confia Então, bora Vamos embora Deixa eu mandar os teus pegasus lá É, eu vou dar a volta aqui Corram Provo! Pertação Pro assírio Meu Deus Cê vou pegar aqui, ó Cê vai pegar ali também Onde é que que? Acontece Eu seguro que nos guia Ah sim, eu tô mandando dois piqueiros pra lá. Eu pego essa florestinha então. Eu pego essa florestinha então. Archers! Acknowledged! For duty! Senlui! Pega ali gatinha, vocês estão ali, esses dois caras. Isso. Dormo! Ele vai me guiar! For duty! Senna! Os patrulheiros já cuidam. Arter! Mas a força é sua! Vai ser feito! Vai ser feito! Vai ser feito! Eu escolhi a Naveisha! Entendido! Entendido! Nós somos todos os caras! Vamos! Pronto! Sim! Sim! Vamos passar! Só precisa chegar com a Ler. Vamos mandar uma armadinha a ele. Nossa, pegaram meus piqueiros pelas costas com os cavaleiros. Ah! Deu pra pegar uns. Esses pegos na backline deles lá tem muito arquivo. Ó. Orders recebem! Forças! Forças! Um grande avião! Não buffam seus piqueiros aí. Mas os piqueiros dancaram dois. Os cavaleiros ali que foi bonito aqui velho. Os cavaleiros ali que foi bonito aqui velho. Não acima mais cara. Como você disse. Asor, avoque! Pronto! Eu aceito! Lakai, Isha! Ciência de Mathlan! Yenri! Sane! Lakai! Defesa! Vou recuar com o meu Pegasus e o Kuzon vai apontar a Zedani. Vem, vem, vem! 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 Isha foi escolhido! Sim! Nossa, saiu oito Pegasus só! Sem erro! Avalon! Vem, vem! Entendido! Tua águia está muito estourada! Tua águia está muito estourada! Essa aí, velho! Avalon! Vem! Avalon! Vem! Avalon! 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 Sennath! Lakhoi! Tua! Hala! Tua! Avalon! Avalon! Lá! Tua águia está muito estourada! Tua águia está muito estourada! Claramente é que nunca realmente vai ficar antes. Dá para dar uma cura enquanto eu mato aquela princesa ali. Sabe o que você usa essas arqueiro como uma copa ainda? Não, mas esse ai vai sumir, esse ai dá guarda-se. Esses dois estão do lado de fora da cidade. O poderes machucam essa cara aqui. Mas eu mandei mesmo assim porque eu gosto. Olha lá os Pegasus vindo, vamos lá Pegasus. Seria uma pena se encerrar assim na hora que eles encostassem. Depois desses sons maravilhosos, sim. Deve ser total sins. Pode ocupar. Deve ser o que? Total o que? Total sins. Sins? É. O que é sins? Sins de sin city, sin farm, sin tower. Descens. Tira a noque a nossa. Tira isso. Claramente. O zang tá gigantesco. Eu tô com um toquinho aqui. Eu tô gigantesco, mas tá perigoso aqui filho. Já tô meio grandão já. Guardião é bom. Esse Maranha faz o que? Vai desanimizar o alcance. Mas bem que eu prefiro ganhar influência por turno. Vamos lá tipo o Mato da Rainha Eterna velho. Um larial. O mestre do homicídio. O que a gente faz é o seguinte. Vem pra cá, porque com certeza você vai querer pegar o Ganyu ali em cima. Senão vai resistir. Eu vejo o vento. E aqui eu coloco... Um cerqueiro aqui mais barato. Um piqueiro. Ele fornece um poderoso item mágico. O que que eu faço essa belezinha aí? Daqui a pouco vai começar a atacar um monte de gente em toda minha cidade. Eu não sei nem da onde, porque eu tô em guerra com meio mundo, cara. Eu talvez fique em guerra com meio mundo aqui a pouco. Radiant. O que que eu faço esse exército já? Um? Fazer um segundo lugar. Sério? O cara dominou toda a ilha com dois exércitos. Um. Um. Não. Tinha um segundo que era de uma pessoa só. Isso. Mas não fez nada. Ana. Ana. A gente vai ter até com a Toran Rock ali pra pegar de volta ouro. Tá todo mundo ali. E de boa. E... E... Postulindo... Deba até aí de cima pra colocar a Guardia Santora Leque. Depois eu melhoro o Santuário de Kayne. Aqui embaixo... Não vou fazer nada. Deixar o link público aí. Tem que aguentar mais dois turnos essa penalidade horrível. Bora. Essa mana. A pessoa correu sua na segurança. O que que queira? É de mod. Iiii... Rapaz. Os elfos nobres estão decretando comigo aqui pelo jeito. Vão ver. Ah, não. Que acordo comercial. Bora. Nagarit Não faz nem sentido Ih, aliança negociada Harganeth Nagarond Agora que não ataca Depois que declaro o gaming Eu acredito Deixa quieto, essa guerra não é minha não Eles vão se confederar daqui a pouco Lá pelo turno 25 ele começa a confederar com o povo Sei lá, não tem uma média exata não Só começa Hum, agora tem uma pesquisa disponível Mas eu vou fazer só no próximo Nós estamos mal à liga Masca de magia alta Salvar na nuvem Nome do arquivo Como é que vai ser o nome do nosso arquivo Elariel, o Radiant Salvei o Sekimanda aqui, pessoal Um abraço, Zang Zhao Um abraço, Zang Zhao